Fala, torcida aqui, Canta e Vibra, com o nosso vídeo de notícias do Palmeiras, temos algumas e o Palmeiras e o Tabata realmente estão muito próximos de fechar, essa negociação já vem se arrastando por alguns dias, acho que umas duas semanas mais ou menos, e aqui diz que o Palmeiras, o esporte, eles estão quase fechando a negociação, falta apenas um detalhe que é, o percentual que o atleta, o percentual que o esporte pode receber numa venda futura que o Palmeiras possa, que o Palmeiras consiga vender ele, então o esporte ele imagina ficar com 20 ou 30% do atleta numa venda futura e o Palmeiras tenta puxar esse número para baixo, então está realmente quase próximo mesmo de fechar essa negociação aí com o Tabata e ainda falando dele, o Tabata, onde depois a vitória, o Murilo, ele postou uma foto no Instagram dele e o Rodrigo Tabata acabou comentando, então tem realmente fortes indícios aí que a negociação está bem, bem, muito próxima de ser fechada, né, por aquele valor de 5 milhões de euros, o Palmeiras ainda tenta baixar e diminuir esse percentual aí para uma futura venda, mas ao que parece o Rodrigo Tabata aí está quase bem, bem próximo mesmo de vir para o Palmeiras. Vamos dando aqui de notícia, né, o Palmeiras joga com o Goiás, né, nesse final de semana no domingo, aqui no Allianz Parque pela 21ª rodada no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras líder e já tem 36 mil ingressos vendidos, né, para jogar aqui em casa, o Palmeiras sempre ali com a média excelente de público, né, em casa aí no Campeonato Brasileiro, acima, acho que acima de mais de 30 mil, uns 35 mil por jogo, o Palmeiras segue aí numa toada para tentar conquistar também o título do Campeonato Brasileiro, né, nosso último título foi em 2018, o Palmeiras tenta levantar mais um caneco aí e os ingressos, eu acho que ainda tem ingresso vendendo, não dei uma olhada, mas deve ter bem poucos, deve sobrar alguns ali acho que do Camarote e alguns setores ali, não sei se cadeiras cativas, mas aí restam bem poucos, né, alguns são distribuídos pelo Palmeiras, né, então aí para o jogo do Goiás, né. E o, acho que umas duas semanas atrás, né, o Ministério Público aqui de São Paulo, ele tinha liberado, né, as assorcidas a voltarem a usar daquelas bandeiras com mastro, né, tem no Rio de Janeiro, acho que é permitido, acho que Belo Horizonte, a maioria dos estados são, né, aqui em São Paulo era proibido desde, acho que no ano 96, e há uns duas semanas atrás, o Ministério Público liberou e o, pedia apenas que a Polícia Militar, né, desce o aval final para que pudesse voltar, né, e agora aqui surge uma notícia aqui, estou vendo aqui no lance, né, recurso do Ministério Público de São Paulo atrasa a retomada de bandeiras com mastros nos estados paulistas, aqui a Polícia Militar alega que protocolo para a liberação dos adereços está em elaboração, então o que eles dizem aqui que como o Ministério Público ele liberou desde que a Polícia Militar desse um parecer de como, de que forma que se organizar, quais os setores, né, acredito que os estádios, acho que nem todos os setores do estádio vão, vai ser permitida, e aí a Polícia Militar ela, ela ainda está estudando uma forma de viabilizar, então ainda está parada, né, deixa eu ver aqui, autorizada, ainda não tem nada para acontecer, segundo o lance a Polícia Militar, contraria a medida, aproveitou o recurso entrepelado pelo Ministério Público Paulista contra a decisão do juiz Fabrício para paralisar o debate sobre o assunto, o recurso contra a decisão judicial foi feita pela promotora Regiane, sob a motivação de que as autoridades policiais não têm legitimidade para tratar sobre o assunto, então a gente está dizendo aqui que quem tem que, né, que dá o parecer é o Ministério Público e não a Polícia Militar, né. Então fica aquele jogo de empurro e empurro, ah não, mas vocês não podem, ah não, mas tem que fazer um documento aí, aquela burocracia que a gente já conhece aqui no nosso Brasilzão, né. Então vamos esperar aí a decisão da Polícia Militar, eu não sei o que a Polícia Militar vai fazer, se eles vão realmente acatar e realmente liberar e só fazer um plano, fizeram um plano aí para que alguns setores do estádio tenham, mas agora ficou meio, está meio travado isso aí, o que você acha aí, você acha que tem que voltar as bandeiras ou não, do jeito que está, está bom aqui. Bom, o Palmeiras se representou hoje, não tem tanta notícia do time em si, né, depois da vitória de ontem, o Palmeiras se representou hoje, já para fazer a parte de fortalecimento, de recuperação e para no próximo domingo já ter uma nova, um novo duelo aí, porque é um jogo atrás do outro, é uma decisão atrás da outra, não tem jeito daqui até o final do mês de novembro, né, vai ser assim mesmo, né. Mas então essas são as notícias de hoje, diz aí o que você achou de cada uma delas, se inscreve aí no nosso canal, estamos começando, deixa o like no vídeo e avante palestra! Tchau! Tchau! Tchau!